Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão. Ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador. Que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Amém. Assegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Pratiquei a equidade e a justiça Não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimei Asegurai tudo que é bom ao vosso servo Não permitais que me oprimam os soberbos Os meus olhos se gastarão de esperar-vos E de aguardar vossa justiça e salvação Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim Vos ensina em mim Sou vosso servo, concedei-me inteligência Para que eu possa compreender vossa aliança Já é tempo de intervides, ó Senhor Está sendo violada a vossa lei Por isso amo os mandamentos que nos destes Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino Por isso eu sigo bem direito as vossas leis Detesto todos os caminhos da mentira Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos Jornal Asegurai tudo que é bom Asegurai tudo que é bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Provai verde quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio Respeitai o Senhor Deus Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem e passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Contemplai o Senhor E avereis de alegrar-vos O Senhor está bem perto Do coração atribulado Meus filhos, india agora e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Afasta a tua língua da maldade E teus lábios de palavras mentirosas Afasta-te do mal e faz o bem Procura a paz e vai com ela em seu caminho O Senhor pousa seus olhos sobre os justos E seu ouvido está atento ao seu chamado Mas ele volta a sua face contra os maus Para na terra apagar sua lembrança Clama aos justos E o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sob os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege E nenhum deles haverá de se quebrar A malícia do inico leva à morte E quem odeia o justo é castigado Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos E castigado não será quem nele espera Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos O Senhor está bem perto Do coração atribulado O Senhor está bem perto Não busquemos vanglória Provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros Carregai os fardos uns dos outros Assim cumprireis a lei de Cristo Vinde e vede como é bom Como é suave Os irmãos viverem juntos Bem unidos Pois a eles o Senhor dá sua bênção E a vida pelos séculos sem fim Senhor nosso Deus Luz ardente de amor eterno Concedei que, inflamados na vossa caridade No mesmo amor, amemos a vós acima de tudo E aos irmãos e irmãs por vossa causa Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus E aos irmãos e 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 irmãs